Meu amigo, fala uma coisa, você falou que em 91 você teve o Tchan, né? Sim. O que é que você, na sua visão, o rap nacional dessa época pra cá, como que você acha essa crescida dele? Racionais, RZO, The Menos Crime, Consciência Humana, e a rapaziada toda aí fazendo um som legal pra caramba, dando uma engrandecida em tudo isso? Assim, o rap nacional, ele ainda é a única música no Brasil que ainda junta milhões de pessoas pra falar de protesto, de militância, né? Porque se eu for pegar os outros ritmos aí, até o próprio samba deixou um pouco isso de mão, o funk bem pouco, o rap ainda vem militando há anos, né? Então, todas essas bandas que se citou fora outras, continuam militando porque não mudou nada. Não mudou nada dos anos 70, 80, 90, 2000, verão no 2023. Muita gente fala, pô, vocês são chatos, vocês são mudorrentos, ficam falando sobre racismo, sobre política, sobre desigualdade social, mas não mudou, meu. A gente tá acabando de falar sobre a questão que a gente tá passando no nosso país por tudo, e por isso que a gente milita, a gente ainda continua pondo o dedo na ferida, entendeu? O rap é isso, o rap é um veículo de comunicação onde a gente pode fazer as pessoas tomarem aquele 220, né? Porque muita gente fica vendo um programa policial, fala, ah, fulano matou, beltrano, ciclano. O rap, a gente, somos cronistas, né, meu? E a gente tem que dar aquele 220, porque ainda a gente vê que tem pessoas que ainda estão no mundo da lua, né? Acham que o Brasil é um país onde não tem várias negligências, várias divergências e o pessoal tá meio... Não, pega a cola, Cláudia. Vou falar, irmão. Meio, tipo, você fala assim, falta aquele 220 no povo, e o rap é isso. O rap é o que a gente sempre fala, a voz de quem não tem a voz, né? Pode falar, se eu tô pra ele pegar a cola lá. O rap, ele dá o choque, então, em educação, em segurança, em tudo. Sim, sim. É nesse sentido. Sim, porque muitas vezes a gente, como a gente mora em quebrado, a gente vê a situação dos nossos irmãos e das nossas irmãs, né, meu? E a gente tem que falar, né? Por isso que o rap é o que é hoje. Porque tem pessoas que estão sempre pôndo o dedo na ferida e é necessário falar. Porque se a gente não falava, passa um monte de coisa batido, como já passa, né? Então, a gente tem essa responsabilidade. Não é uma coisa, tipo, de falar assim, meu, ficar satirizando a vida. Não. Muito pelo contrário. A gente tá pra militar, pra protestar de diversas formas e com vários temas, né? Hoje, é que nem tem meus amigos lá, rapaziada do Organização Chiita. Eles fizeram um som muito interessante falando sobre depressão, meu. Que é algo que a gente tá vivendo, né? É verdade, irmão. Entendeu? E o rap é isso. O rap pode falar de amor, como o Sampacril. O rap pode falar de depressão. O rap pode falar sobre a questão do racismo, da injúria racial. O rap pode falar sobre o desmatamento, sobre tudo que tá acontecendo, sobre política, sobre tudo. O rap pode falar de tudo. Entendeu? Então, apenas que a gente, como mora no gueto, e a gente tem essa facilidade de ser pessoas autodidata, né? Na hora de compor. Entendi. DPP, a família, manda um abraço pra você. Boa noite, Haroldo. Salve. Que não está aí nos bastidores, não tem os big, mas por respeito. Fico muito feliz pelo RJ, rap nacional lá do Grajaú. É os meninos lá do Colonial que eu te falei, gente boníssima. Deus abençoe os irmãos. Leandro Batendo Palma, DPP, a família, o dono, todo podcast, abrindo espaço para cada um, conta a sua história. Aqui é sem corte, irmão. Vocês já vieram aqui, vocês sabem como é que funciona. Aqui é a verdade nu e crua. Manda outro, o rap nacional é verdade, tem que falar mesmo. E o DPP falou assim, como dizia o velho Sabotagem, o rap compromisso e não viagem. Sim. Bom, esqueci de falar de Sabotagem e não tá aí, né? Ah, com certeza, né? Você é louco, você é. Ícones da cor. Vamos só perguntar o seu canal no YouTube, qual que é? É, programa Gueto Vivo, com dois T's. Pessoal, quem quiser acompanhar o RJ aí, programa Gueto Vivo, com dois T's, no YouTube, se inscreve, vamos dar essa moral para o nosso amigo lá que se dispôs a vir do Grajaú para bater um papo com todo mundo ao vivo, mostrando a sua cara, mostrando suas ideias, mostrando sua música e mostrando o seu trabalho, entendeu, pessoal? E você acha que o rap tem mais alguma coisa para ser feita, está tudo certo, a maneira que ele cuida desses assuntos, para ele ganhar mais notoriedade? Você acha que falta espaço na mídia? O que você entende disso, irmão? Então, a questão do espaço na mídia, existe uma coisa muito interessante, né? Porque muita gente fala assim, pô, o rap não tem que ir para a televisão, né? Muita gente acontece isso aí. As pessoas falam isso mesmo, irmão? Tem, muita gente. Até os próprios rappers. Mas por que não podem ir para a televisão? Então, porque o pessoal tem aquela ideia de falar, ah, mas o cara vai para a televisão, é vendido. Mas a partir do momento que você vende esse celular, você está sendo vendido, irmão. A partir do momento que você trabalha para o seu autônio, você está sendo vendido, irmão, entendeu? Eu tenho a concepção, eu, eu tenho a concepção que para mim tem que ir para a televisão. Desde que você vá com sua postura e com conduta, entendeu? Porque a questão assim, não é independente do programa de televisão, se você vai na Globo, na SBT, na Record, independente do canal de televisão. Mas qual vai ser sua postura? Você vai ser o mesmo que você está na quebrada lá no Grajaú ou você, quando chegar lá, você vai ser moldado? Essa é a questão, entendeu? É a mesma coisa de eu vir no seu podcast e você falar o RJ. Não fala disso, não fala aquilo, entendeu? Então é assim, se o cara for moldado lá, então é melhor ficar só na quebrada. Mas se ele poder falar o que ele fala lá no Grajaú, falar na Zona Leste, falar lá na Ceilândia, em Brasília, fala em vários lugares do Brasil, lógico que ele tem que ir. Até porque o Ed Rock falou uma coisa muito interessante quando ele foi no Luciano Huck. Ele falou assim, tem gente no Amazonas que não conhece ainda o meu trabalho. Por mais que o Racionais é o grupo mais conhecido do Brasil, mais famoso, mas tem índio lá que não conhece, tem pessoas indígenas que não conhecem o meu trabalho. E eu concordo com isso. Eu tô indo em vários podcasts pra divulgar o meu trabalho, porque tem gente que não sabe quem é o RJ. É verdade. Então as pessoas têm que me conhecer. E hoje a gente tem internet que é um veículo de comunicação fortíssimo, entendeu? E a televisão, querendo ou não, ainda ela é muito forte. Então a gente não pode, tipo, ignorar isso daí e falar, não, não vou pra televisão. Mas você vai pra televisão sendo o Arudo. Se você for pra falar tudo que você fala aqui e os caras te dão total liberdade, você tem que ir sim, irmão. Entendi. E eu penso da mesma forma. Eu quero ir e você não é, RJ. Eu quero ir e falar o que eu sempre falo. Nos podcasts, na quebrada, no meu trabalho. E aí sim eu vou. Agora se chegar e ela falar, irmão, ó, você vai ter que cantar uma música que fala sobre o elefantinho da sica. Aí não vai rolar. Porque se você pegar pra analisar, você tem o Mano Brown que tá com o podcast dentro do Spotify explodido. tem uma voz numa plataforma que é mundial, o Spotify. Quando ele foi no Podpá, não é isso? Isso. Foi recorde do recorde do recorde, até hoje. Então quer dizer, eu entendi o que você tá falando. Você tem o espaço pra ser você mesmo, poder cantar, poder falar. Você acha que... Por exemplo, o Taíde. Você acompanhou o Taíde? Lógico. Taíde, quem mais aí? Os caras... Quem que você acha os três mais? O Racionais? Quem que você acha que é o mais da mídia aí? Racionais primeiro, né, irmão? Assim, assim, o Racionais, tanto que eles tocaram no Rock in Rio, show excelente. Tá. Um cara que eu ponho também, que muita gente fala pouco dela, mas é um cara que põe o dedo na ferida, o Eduardo, ex-facção central. O Eduardo tá morando lá pro Grajaú. É um cara muito inteligente. Não tem mais grupo? Não, ele tá fazendo carreira solo. Ele tem dois dissos que ele fez solo, né, o Eduardo. Ele saiu do facção central. Certo. Eu ponho o próprio Taíde, o próprio MV Bill também. Tem vários caras aí que são cabeça-pensantes. Aí o próprio Dexter, né? Ex-509E. O Dexter, é verdade. Então tem muita gente, né? Então, assim, o Dexter... A gente não vê tão na mídia, né, irmão? Oi? É isso que eu sinto falso. É, mas assim... De ver mais na mídia, sabe? De mostrar, porque, cara, a população brasileira é feita do povo que trabalha, que acorda às 5 horas da manhã. A grande maioria, entendeu, irmão? Sim, mas eu concordo. Mas o legal é que os caras também estão procurando outras opções. Que nem o Dexter, ele tá numa série chamada Pico da Neblina. Rapaziada que puder assistir, tem a primeira e segunda temporada na HBO. Entendeu? E o Dexter tá participando. Aí tem o próprio Sol Jorge, que não é do rap, mas tá junto com a rapaziada do Irmandade. Na segunda temporada tá particiando esse Blue do Racionais. O Elião do RZO. Entendeu? O RZO acabou, né? Acabou, infelizmente acabou. Então, tem até uma pergunta da Negra ali pra você, depois eu faço. Então, eu gostava muito do RZO. Aquela lá, o Trem, né? O Trem, Pirituba. Você é louco, Pirituba na hora. Clássicos, né? Cosmos. Meu, como é que é? Eu vou atrás, não quer demais. Eu sei que você vai... É, Paz Interior. Paz Interior, você é louco. O Taíde, meu, eu lembro até hoje, que essa música tá na minha cabeça, que é assim, é... Me atire em uma pedra, que eu atire uma granada, se tocar em minha vida, sua faça... Portanto, meu amigo, eu pensei bem no que fará, pois eu sei se tem outra chance e você terá. Você não sabe de onde eu venho e não sabe pra onde vou, mas pra sua informação, vou te falar quem eu sou. Meu nome é Taíde e não tenho RRG. Nasci numa favela de parto natural, numa sexta-feira santa que chovia pra valer. Os demônios me protegem e os dedos também. O Guia Manjal, tudo isso do além. Eu não sou cantor, pessoal. Eu me empolguei, me perdoe. Certo. É louco, mano. Salvei. É isso. Vou tomar, vou ficar até roxo agora, pegando calor aqui. Desculpa aí, Ritinho. Ah, que isso. Humildemente eu não sou cantor, mas é que veio à mente essa música. Ah, corpo fechado, clássico, né? Mas isso é legal, porque assim, eu tô vendo que vários caras hoje do rap estão fazendo séries, estão fazendo filmes, isso é importante. Sabotage fez o Carandiru, fez o Invasor. Isso é muito importante. E o Sandrão também, na segunda temporada do Sintonia, ele tá participando. Então, você tá vendo que a rapaziada tá se locomovendo. O Crioulo fez vários filmes também. Entendeu? Então, assim, rapaziada do rap tá se locomovendo pra várias áreas. A Márcia pergunta o seguinte, ela falou assim, olha, o Douglas falou esse podcast, tá certo, pode falar à vontade, nada combinado é ao vivo. É isso aí, Douglas. A Márcia falou o seguinte, a Negra ali falou que foi coagida quando deu um up na carreira dela através da TV. Desculpa, os companheiros da profissão disseram pra ela, não ria, seja marrenta. Mas ela mudou isso e conseguiu conquistar a fama. Olha aí. Tá vendo como é complicado? É, então, isso daí eu vi ela também falando na entrevista, que era o tempo que ela tava no RZO, né? Porque ela só era, ela era a única mulher que tinha no grupo. E com vários caras. E os caras, naqueles anos 90, tinham aquela questão, a postura. Vai ficar de risadinha e tal. Mas quando ela foi gravar o primeiro álbum dela, que é o Negra Livre, que saiu pela Sony, aí depois ela fez o feat com o Echo e tal. A música foi tema de novela. Então, ela respirou outro mundo, né, meu? Ela fez a parada com o Tchali Brau, com o Chorão, quando tava... Ela respirou outro mundo. Foi, foi literalmente uma liberdade pra ela, né? Pra ela falar, não, eu posso ser literalmente a Negra Ali, entendeu? Sem ter toda essa marra que o rap, que a rapaziada do rap estipulou pra mim. Entendeu? Infelizmente tem isso. Os caras acham que você não pode rir, que você não pode dar risada, que você não pode ir pra televisão. Mas aí é aquela coisa, você agrada meia dúzia de pessoas, você, vou falar o português bem claro, você deixa de ganhar dinheiro, você deixa de poder andar num carro bom, você deixa poder de morar num bairro melhor, você deixa poder de comprar uma casa pra tua mãe no Guarujá, entendeu? Por causa que você ficou engessado. Estipularam coisas, como a gente fala, que é os guardinhas do rap. Os caras chegam e falam assim, ô Haroldo, você tem que ser assim, ó. Só que por trás tem muito cara ganhando dinheiro. Só que o Haroldo não pode ganhar dinheiro, por quê? Tipo, se a Record chamar você, os caras, vem cá, amigão, você tem que fazer isso, isso, isso. É nesse sentido que você tá falando. Engessar você aqui, pra você ser marrento, você não ser um cara tranquilo, mais cedo. Eu falo em questão mais do pessoal da cultura hip hop, né? Tá. Não entendeu? Tá. Porque o pessoal da cultura hip hop, não digo nem todos, né? Tem uma rapaziada que já tá, tanto que essa molecada de hoje, os caras criticam, falam, pô, esses moleques aí, mas os moleques tá pouco se lixando, os moleques falam, eu vou pra televisão e pronto. Pois é. Eu vou ganhar dinheiro e pronto. Entendeu? Porque o Haroldo não quer ficar a vida toda na favela. Quem quer ficar no barraco de madeira? É isso que a gente fala, irmão, é assim, quando a gente fala sobre isso, a pessoa não quer viver naquela vida pra sempre. Por que que a pessoa não pode sair de lá e ter uma vida melhor? Através do que ela sabe fazer, através de música, através de composição, através de um outro tipo de trabalho. Eu não entendo porque você é obrigado a morrer onde você nasceu. Sim. Cara, a gente tem que ter um processo evolutivo na vida, tem que ter, meu, que eu quero conquistar tal coisa, eu quero viajar, eu quero namorar, que o Alisson falou, quero ter um carro da hora, quero ligar o ar-condicionado, quero fazer uma tatu, quero botar um relógio, meu, qual que é o problema disso? Sim. As pessoas atacam, né? É. De repente é nesse sentido que ela quis dizer também, essa crítica. Você entendeu, irmão? É porque, assim, o engraçado que você busca o progresso, não tem nada de mais.